Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included e vamos começar aqui uma minissérie para ver até onde vai esse Crossed Planet Pack, mas assim, acho que a DLC já deve estar para sair, se não tiver também eu não pretendo me alongar muito, vai ser uma minissérie mesmo, porque eu só quero só ver como é que está essas coisas novas só numa gameplay normal, sem testes nem nada, só ficar, só jogar um joguinho de boa mesmo, para ver como é que se comporta essas novidades numa gameplay normal. Vamos começar um novo jogo aqui, eu iria fazer um vídeo a respeito das comidas, se não me engano, mas aí não precisou, porque no vídeo que eu falei sobre a DLC eu acabei comentando todas as comidas e nem percebi, então eu só fiz o vídeo separado das plantas e das criaturas, que era mais importante, mas as comidas já não tinha mais nada o que falar não, então vamos começar aqui um novo jogo, sobrevivência, vamos no modo clássico mesmo e vamos no Frost Planet Pack, certo? Não vou mexer em nada aqui, ele vai vir com atividade vulcânica, não, eu quero um... Quero ir no frio, né? Virar aqui, cavernas metálicas, núcleo congelado, ó, núcleo congelado, ó. Cavernas metálicas e núcleo congelado, vai tirar o magma do... então o planeta inteiro vai ficar geladão, né? É isso, é isso. Não pretendo sair do planeta também, eu quero focar só nessas novidades mesmo da DLC, vou iniciar aqui um novo jogo, não pretendo ruxar nada também, né? Vamos ver como é que o jogo se comporta, como é que os desenvolvedores querem que o jogo se comporta, como é que a gente, como é que os desenvolvedores querem que a gente se comporte nesse novo estilo de jogo, né? Já existe aí um desafio antigo já no ONU, né? Que era o desafio do 100K, né? Que eu nunca considerei um desafio, que era 100K, né? O 100K era 100K, a temperatura, mas pra quem lembra aí de desafio não tinha nada, né? Porque o frio no ONU é uma piada, ainda é, né? Esse menos 90 pra tomar dano também não é fácil conseguir menos 90 não, tá? Mas vamos lá. Vamos começar aqui com os duplicantes, aí eu já retorno, peraí. Pronto, escolhi aí os três primeiros duplicantes. Temos aí o nosso pesquisador, né? Que depois os nomes vão mudar automaticamente, tá? Que eu só tô com um mod habilitado, que é o mod de auto-rename aí dos duplicantes, né? Que tá o nome dos membros do canal, né? Ele tem 10 de ciência, é um pedreiro e braços de lábio, certo? O segundo aí é o nosso escavador, vem com 3 de escavação E o mais importante, com a habilidade de pecuária 1, né? Ele já vem capaz aí de poder laçar os bichos já, certo? Então já temos laçar criaturas já desde o início Mesmo não tendo as estruturas, a gente já consegue movimentar as criaturas pra onde a gente quiser É um ótimo negócio fazer isso aqui Assim como também é um ótimo negócio começar com um duplicante construtor com engenharia mecatrônica, né? Porque aí a gente não precisa gastar o ponto com a engenharia mecatrônica Pra poder liberar a construção de estruturas um pouco mais, digamos assim, refinadas, né? Pra transporte de material, principalmente o autocoletor Que é um saco aí até liberar o autocoletor Se você não tem um engenharia mecatrônico na base, você fica completamente travado pra fazer Esse tipo de alteração na sua base Sem muito segredo, né? Sem muita firula O nome da nossa base é Quebrando o Gelo E vamos embarcar Vambora Não faço ideia de como começar isso aqui Mas não tem muito segredo não, né? Ó, vamos lá Começar Ok, vamos dar aquela pausa E dar uma olhada aqui em volta Então vamos lá Nós já sabemos que esses dois pontos de interesse são novos, né? E que a gente precisa chegar até esse ponto de interesse Pra poder liberar a pesquisa dessas estruturas da DLC A maioria das coisas aqui que não tiver traduzido é porque ainda É porque faz parte da DLC, né? Então acredito que o ideal pra gente aqui é começar já liberando o espaço pra pesquisa nas duas laterais E liberar o metal Pra construir a parte da pesquisa, né? Então a gente começa tirando isso aqui e isso aqui Certo? E escavando pro lado de cá pra já ter o metal já Pra brincar aqui Aí vamos já atrás da escadinha Não vou fazer de madeira ou vou? Tem que ir atrás também de ferro pro lado de cá Ferro não, desculpa Terra pro lado de cá Então já vamos escavar pro lado de cá Liberar essa terra Certo? Vamos acertar aqui nossa rotina Ninguém trabalha no primeiro dia E germes Ninguém desinfeta no primeiro dia Tá, então os três duplicantes vão estar com um debuff brabo aí de ambiente frio A gente não tem como lidar com isso no momento a não ser chegando até o aquecedor ali O que seria uma ótima ideia, né? Inclusive A gente poderia já fazer isso aqui já Três pra cá E eles viriam pra cá em linha reta Pra abrir essa área Vamos colocar aqui estações de pesquisa Certo? E ajustar aqui a nossa prioridade De pesquisa pra você E vocês Desativa Dessa forma Coloca a prioridade mais alta aí Vamos para O gerador manual E o cabo com a bateria Na lateral Padrão, né? Pra iniciar a pesquisa De material De construção A gente não tem nada aqui, né? Fora o gelo, né? É verdade Não tinha parado pra pensar nisso Não tem mineral, né? Não tem mineral Tem que ir na base da madeira mesmo Então já vamos Ir atrás da pesquisa Lá em cima Subir por aqui, ó Subir por aqui Já escava aqui pra nós tudo, já Dessa forma Certo? Vamos lá Pesquisa primeira Estamos com frio Tá, as pesquisas só aparecem Cadê as pesquisas da Da DLC Aqui, ó Essa aqui é uma delas Tá vendo? O tracinho azul aqui É da DLC Essa aqui também, ó Então vamos começar pesquisando O básico, né? Comida 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 Vai madeira Vamos acelerar aqui Sub-9 aqui A construção E aqui Pra encher a bateria Quando ela estiver Em 20% Tá bom Certo? E aí depois que eles fizerem ali A gente pode vir pra cá Pra eles subirem rapidamente lá E liberar A pesquisa É... Agora eles conseguem dormir Vamos ver quanto é que tá Até 500 lux Eles conseguem dormir, né? Então aqui E a impressora Ela fornece 500 lux Dá pra dormir em volta da impressora agora Sem problemas Sem problemas Mas vamos lá Móveis Bercinho 1, 2 O outro pode ser aqui 3 Pelo menos por enquanto Pra ter onde dormir Eles já estão tomando Debuff de velocidade, né? Por conta do Do ambiente frio Realmente foi traduzido Como ambiente frio Achei que ia mudar Mas mudou não E aí agora O ambiente frio Tá dando Menos 5 de atlético É muita coisa É muita coisa Mais 10% de estresse Menos... Então eles que cansam Mais rápido Tudo... Tudo piora Aí, boa Pera aí Vamos colocar 9 aqui agora Nos berços E um banheiro Pelo menos pra estartar A brincadeira, né? Tem que ter pelo menos A privadinha aqui Pra gente começar E aqui 9 também Pra já ter o banheiro disponível Vai cair essa neve Aqui em cima Que dá pra dar uma aceleradinha Já, né? Acelerar isso aqui Um pouco Aí, pesquisa aí Pesquisa aí, Douglas Os nossos primeiros Aqui quem foram? Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu apresentar aqui, ó Os primeiros foram O Gabriel Ballardin E o Douglas José Porque são os nossos Únicos dois membros O Douglas José É nosso único membro Platina do canal Né? E o Gabriel Ballardin É nosso único membro Spock do canal Então, muito obrigado aí Mano, vocês dois Ajuda demais Vocês sabem disso Né? A gente sempre conversa Lá no grupo lá Muito obrigado mesmo, mano Valeu mesmo E daqui pra frente Todos os membros Serão ouro Então, o primeiro aí No aleatório Foi o Thiago Bagunceiro Por que eu até Bom, não dá pra mudar o nome Porque já tá Thiago Maciel Lá no arquivo, né? Mas Valeu, Thiago Obrigadão, mano Por apoiar o canal Tanto tempo aí Sejam todos bem-vindos E aí a galera vai entrando E os nomes vão sendo escolhidos Conforme a lista de prioridades Vamos lá Já tem os dois bestos Já tem o banheiro E aí eu já não tenho Mais aquele xixizinho no chão Bom, tem bastante oxilito Nesse mapa Temos o Alvéo Vera Que é uma estrutura Interessantíssima aí De geração de oxigênio Não de geração de oxigênio Eu diria Mas pelo menos Pra deletar Dióxido de carbono Bem interessante Beleza? Banheiro pronto Sub 9 aqui Na entrega da terra Pro banheiro Depois a gente pode Construir esses berços Mais lá pra baixo Os quartos, né? Fica aí interessante Como é que tá aqui a rotina? Tá, eles vão precisar dormir Eles tão se cansando mais rápido, né? Tem esse detalhezinho aí Atualmente já tão com Ih, já tão com 13% de energia Hum, peraí Vamos diminuir a velocidade aqui Bom, eles vão procurar A cama mais próxima Olha aí, ó Ó a neve caindo Eles vão procurar A cama mais próxima Deixa eu mudar aqui A prioridade de Construir pro Thiago E por enquanto Eu não vou aumentar A prioridade de escavação Do Gabriel, não Deixei ele meio solto Aí na base Bom, eles vão dormir Automaticamente Aqui no começo Eu não preciso meio que Me preocupar com o horário De dormir deles Pelo menos aqui no início Essa nova mecânica, né? Ficou interessante Acelerar aqui Mais um pouco Vamos ver o que vai acontecer Eles vão bater zero E vão procurar uma cama Pra dormir E vão dormir mal Né? Porque vão estar dormindo No frio Talvez seja interessante Ruxar Ir atrás do Do Aquecedor aqui, né? É Não dormiu bem Vamos acelerar isso aqui, ó Se você não tiver o duplicante Peraí que já pesquisou Agora pesquisa Isso aqui Não tem carvão, né? Mas tem a bateria grande Eu não posso movimentar Essas estruturas Mas eu posso construir outras E aí já libera o casaquinho aqui, ó Investigar É O Douglas tá responsável Pela pesquisa Tá, como é que tá aqui O descanso deles Energia zero por cento, ó Aí ele tenta deitar Não consegue, né? Porque tá muito frio Recupera um pouco de energia E volta a trabalhar de novo Porque eu não setei Horário pra dormir Ele recupera ali Oito por cento de energia De uma vez Pelo visto Interessante Tá bem frio, né? Menos vinte e nove Tá, vamos focar isso aqui, então Me parece Imprescindível focar Isso aqui Olha lá Ele volta pra dormir Ele recupera oito Isso porque eu não coloquei Horário pra dormir, tá? Se eu tivesse colocado Horário pra dormir Ele ia ficar tentando dormir ali Ia ficar recuperando pouca energia, ó Então, temos o aquecedor Ele aquece essa área aqui E agora todo mundo Vai vir se curar Mas eu quero já trazer pra cá Uma, duas Pega aqui Pega, ó Pega exatamente aqui E escava isso aqui Prioridade alta E a gente põe pra construir isso aqui E aí eu ponho esse outro aqui ao lado Certo? Me parece Imprescindível Ir atrás desse cara Aqui já no início Pra não tomar essa Ficar tomando essa paulada Eles estão imunes Por isso por um ciclo, né? Por isso que eles estão conseguindo dormir aqui Olha lá Frost Resistance, ó E também estão imunes A pés encharcados aí Durante um Ué, não é um ciclo mais? Tempo restante Dá bem menos de um ciclo ali Vamos abrir aqui Eita, com a garganta A unha ainda Vamos abrir aqui em cima E aí eu tiro essas camas fora Tá, a partir de agora Vamos pôr uma rotina de descanso Pra eles Pro próximo ciclo Já Pra eles dormirem Mais ou menos aqui, ó Dois de sono E três de intervalo Já pra começar a ganhar Uns bônus de moral também, ó Dois de moral Certo? E pode subir pra cá Vamos pesquisar isso aqui Que já libera As pesquisas E depois a gente começa A ficar livre pelo mapa, né? Versinho Tudo dentro da área de aquecimento Então agora eles não reclamam mais de frio Esse troço aqui Já não aquece mais tanto Quanto saiu No update, né? Mas eu preciso Liberar aqui, ó Vamos logo Vamos logo, gente Aqui, escava aqui É que tem prioridade Na Na desconstrução Aqui, ó Escava aqui Dá pra liberar logo As pesquisas pra gente Pra gente ter esse cara Aqui disponível pra gente Pra poder espalhar ele Pela base Certo É... Bom, como não tem mineral Ó, tem etanol aqui Como não tem mineral espalhado Aí, descobriu as pesquisas Agora a gente tem acesso As pesquisas aqui, ó Cadê? Bom Não é aqui Aqui, ó Aqui a gente libera o aquecedor Certo? Então a pesquisa é importante E aí depois do aquecedor Nós vamos liberar quem? O lique... Cadê? Negócio de liquefazer água Aqui, ó Hum, mas esse aqui é... Pra liberar ele A gente precisa de... Fazer pelo menos Um pouco de água Interessante Interessante Vamos ver Tem etanol aqui em volta O asteroide tá bem frio Coloquei núcleo congelado Também ainda por cima, né É... Ele tá dizendo que eu já... Ah, eu já... Depois que eu pesquiso Eu já ganho Tá Eu não preciso fazer a pesquisa Ué, então não faz sentido Concordam? Aqui, ó Não faz sentido Ah, entendi Quando eu encontro ele Eu já ganho direto Ele pra poder ser Construído Mas eu posso liberar também Através de pesquisa Eu achei que ele nem aparecia Se não liberasse Ah, então vamos começar A pensar já no quê? E nada, né? Deixa... Deixa rolar Deixa rolar Estão se aquecendo É... Vamos pegar Essa reta aqui mesmo Descer pra cá Eu preciso me preocupar Por enquanto com comida? Ah, vem com a barrinha De carne seca Pô, vem com muita comida Absurdo Tá, eu liberei O que eu liberei até agora? Aqui em cima aqui Ah, tá A parte de alimentação Então vamos fazer já aqui, ó Aproveitar aqui, então Vamos dar dois espaços aqui E fazer pra cá Vamos abrir pra cá A parte de altura Vai cair aquela neve ali Não tem problema E aqui a gente desce Outra escada E trabalha dessa forma Beleza? Tá bom Ok Esses caras aqui A gente já pode começar A pensar em Deixa eu pensar Deixa eu pensar Vamos acelerar Não tem porquê Ficar devagar e não O jogo aqui Tem muito oxigênio Então não tem que se preocupar Comida também Vem muita comida aqui no início Ahn... Tá, termina aqui Incinerador de madeira Vamos cavar E liberar logo Essa área inteira Ó Pode descer aqui E descer aqui Sem problema Certo? Aí a gente pode até Fechar um quartinho Já aqui agora Pra ganhar um bonuzinho De moral Aqui Aqui já fica valendo Como quarto Não tem problema Só arrancar isso aqui Aqui E podemos pôr um escavador Ó Posso pôr mais um berço Aqui sem problema Dá pra garantir O próximo dupe Que já tá pra chegar E... Com o refinamento Aqui de força bruta Eu já posso Liberar mercúrio Pra fazer mercúrio No esmagador de rocha E o forno também Que aí com o forno Eu consigo fazer carvão Com madeira, né? Mas é carvão refinado Tá, libera o supercomputador Vai precisar de qualquer maneira Aqui já fechou o bônus, né? Já, ó Bônus de dormitório Sem problemas Ninguém vestiu Pode dar pro Douglas Porque ele tá na pesquisa E aí agora aqui a gente Tá na parte de utilitários, né? É Utilitários Vamos já colocar aqui, ó Pra começar já Fazer um pouco de água E um pouco de aquecimento Aqui pra cima também, ó Aqui na parte do banheiro, ó Um aqui E um aqui também, ó Vou começar a espalhar já Peraí, deixa eu tirar Isso aqui daqui E puxar esse bloco Mais pra cá Né? Depois eu tenho que trocar, tá? Eu já liberei ali O bloco de madeira Mas depois tem que trocar, né? Porque isso aqui vai começar a derreter Com esse cabra aqui, ó O aquecedor Vou botar esse outro aqui, ó Esse aquecedor pegou certinho aqui, ó Beleza Ó, já deu ruim aqui, ó O axilito já Já zoou a cama de alguém Constrói aqui Aí, pronto Beleza Próximo dupe Ahn Construção Sarado Construção interessante aí Pra gente aqui agora, hein Temos um mecânico gourmet E um mecânico pedreiro Esse aqui é muito bom, pô Cinco de construção E três de atlético Com certeza Sem sombra de dúvida Seja bem-vindo Quem é que entrou? O Almirante Arcanjo Aí, Almirante Arcanjo Obrigado por apoiar o canal, mano Seja bem-vindo E se vira aí Dá seus pulos agora Tá, agora temos mais gente aí trabalhando, né Doze mil calorias Vamos começar a liberar comida agora pelo mapa Hum... Como é que nós fazemos isso atualmente? Vamos só marcar aqui pra Deixar tudo Disponível aqui pra Olheita Que aí eles vão lá e colhem Tudo que for possível Aí, pronto Mais uma pesquisa feita Agora pode pesquisar a parte do encanamento e banheiro Teremos um probleminha com banheiros por enquanto Como eu já tenho super computador Não tem jeito Eu preciso esperar O Almirante Arcanjo Ele já poderia entrar pesquisando no super computador Que seria muito bom pra gente Mas aí eu teria que dar pra ele O cargo aqui de pesquisa avançada Eu vou ir nessa Eu vou ir nessa Eu vou ir nessa Bem interessante Isso aqui Porque aí eu Foco nesse aqui rapidão Certo? Vou até colocar mais uns dois banheiros aqui por enquanto Vai acelerando a coisa E eu coloco o super computador Falta minério de metal Eu vou colocar ele aqui embaixo Aqui eu já libero mais comida Tem bastante comida espalhada no mapa A gente não precisa meio que se preocupar muito com isso Não no momento Mas não custa nada já ir plantando Vamos plantar aqui em cima mesmo Depois troca de lugar Por enquanto Só pra ir plantando mesmo O negócio cresce no frio Tá tranquilo Tecnicamente a gente precisa de quatro pra cada dupe Fazer assim então Três de altura Fazer com dois de altura mesmo Fazer aqui Essa área aqui na verdade Assim Acho que é melhor Aí isso aqui eu vou cancelar Aí Boa Aqui a gente já planta já o Né? E fica tranquilo de alimentação por um bom tempo Pesquisa terminou Vamos agora pra parte dos gases Liberar esse troço aqui Oxi-lites-conce E aqui eu já meto o Cadê o bicho? O computador aqui Olha aí Que beleza Acelera aqui pra nós E aí o rapaz que entrou agora Ele também vai ficar na pesquisa O almirante arcanjo Dessa forma Eles estão pegando resistência Se divertindo Tá tudo tranquilo Tá tudo bem por enquanto Nada de Nada que assuste, né? Aqui nós vamos começar as plantações Tem bastante comida espalhada pelo mapa Aqui talvez a gente já poderia até Colocar Mais um desse Mais pra cá Ó Vou até abrir aqui, ó Já pra liberar comida E ir liberando o máximo de sementes Que for encontrando Eu quero que termina logo isso aqui Eu quero ir pra essa pesquisa O mais rápido possível Marcelo não é bobo não Quero ir pra essa aqui, ó Bloco adiabático Certo? Com o bloco adiabático Que a gente já consegue Isolar Grande quantidade de água Sem que ela congele É, por enquanto tá bom Não tá ruim, não 8 mil calorias Vai dar pra pegar mais uns Dois ou três duplicantes Provavelmente tranquilo É, esse negócio aqui Tem dois de altura, né? É, dois de altura Tá bom Ó o Douglas ali, ó De roupinha Brabo E aqui a gente já começa A focar já na parte aqui Da alimentação dos dupes É, um Dois Três Peraí Utilitários O aquecedor Aquecedor tem quanto? Quatro Seria aqui mesmo Assim Quatro E um bebedouro lá no canto Aquecedor é de mineral, né? Pra construir o bebedouro Hum, rapaz Olha aí Peraí Onde é que eu consigo Mineral bruto Nesse mapa aqui Sem um duplicante Escavador Pra escavar Não tem Realmente não tem Que interessante Não tem mineral bruto A não ser saindo Do bioma inicial Começar com o escavador Bom Tem rocha ígna Que eu consigo pegar, sim Mas tá lá na borda Escavar aqui, ó E atrás dessa rocha ígna Já é alguma coisa Mas tem sim, né? Tem Não é que não tem, não Apesar não eu não consigo Construir o bebedouro É... Pra não arriscar, né? O que a gente tem que fazer aqui Pra não arriscar? Pra falar assim Marcelo, eu não quero arriscar Pra não arriscar Você acelera a construção das hortas Certo? Construindo as hortas Você vai plantando já Os seus piecapple bush E aí você fica tranquilão Como é que tá aqui Esse método da base no geral Ok Aqui já tá menos 16 Já vai começar a dar problema Já isso aqui Provavelmente Mas temos banheiro Tá tranquilo Tá, agora vamos pra pesquisa aqui, ó Do... Bloco adiabático Quanto antes liberar ele, melhor Onde eu colocaria essa água Por enquanto Não vale a pena, tá? Fazer blocos de... De neve, não, tá? Isso aqui rapidinho Vai começar a derreter Vai dar problema E aqui eu preciso... Ah, já é refeitório, já Certo? Só falta o bebedouro, né? Pra ser o restaurante E uma estrutura de decoração Vamos colocar aqui, ó É que eu não tenho ainda o vaso Ei, perdi uma cama Agora que eu vi Filha da mãe Abriu aqui em cima Malditos Animais Mano, que filha da mãe, né? Vai lá, o demônio E agora aqui, ó Só pra perder o bônus Certo? E aqui a gente já vai plantando Já o Pycapple Bush Esquece, rango fruto Esquece, rango fruto Sai, sai dessa vida Isso não te pertence mais, não Ciclo 5, tranquilo Muito oxigênio espalhado pela base Muito oxilito, né? Muita terra Metal Até que é uma quantidade Razoável de metal Certo? Pesquisa sendo feita Pesquisa sendo feita Só que cada um Tinha que estar em uma, né? Não, você sai daí Você tem que vir pra essa aqui Ah, foi pegar água Beleza, boa garoto Aí, ó Aí sim Aí, tá vendo? Easy peasy Não tem segredo, gente Começou Foi atrás do portal de pesquisa Pra liberar essas estruturas Porque sem ela você Fica complicado Você realmente usar o supercomputador Sem água, né? Não tem como Então, o mais rápido possível Você libera o terceiro O quarto duplicante Pra pesquisa avançada E com ele Você já vai direto Com o bloco adiabático E já começa a liberar Um espaço já pra Deixa eu até já começar A pensar aqui no Eu só tô com nove toneladas Só de madeira agora Puxa pra cá Na verdade Pode deixar até o chão Assim mesmo Tem gelo aqui, né? Já que eu foco aqui Pra colocar água Vou fazer o seguinte Aqui, ó Vou colocar água aqui Então pra isso Vamos passar uma escada Até aqui É Aqui a gente vai conseguir Chegar até lá Tranquilo, ó Por aqui E aqui eu vou liberando As sementes do pike apple Isso aqui deve ser Semente de pike apple Também, ó Se a gente descer por aqui, ó Já vai acessando Todos esses negócios Escondidos aqui, ó Geralmente isso aqui É semente Tranquilo Bastante comida disponível Vai plantando Vai plantando E vai plantando Esses alvéol Veras Vão levar lá pra baixo Né? Eles precisam de gelo Pra fertilizar Quando nós vamos plantar Eles lá embaixo Conforme eu vou abrindo Aqui, ó Esse jogo Acabando Vai descendo Tem bastante alvéol Vera Esse alvéol Vera é de alvéolo Que é do pulmão O pulmão tem alvéolos Foi bem interessante Esse joguinho de palavra Que eles fizeram De aloe vera Com alvéol Bem legal Bom Acho que é isso Acho que pro primeiro episódio Tá de bom tamanho Não quero me alongar Muito os episódios Não Quero ficar nessa faixa De meia hora Mais ou menos No máximo Pra não ficar muito cansativo Finalizar por aqui A gente se vê Desse mesmo ponto No próximo episódio Valeu Falou Tchau